Salve, salve rapaziada do Integral TV, sejam muito bem-vindos, Rafael Brandão aqui com vocês começando mais um vídeo e hoje a gente tá aqui nesse quartinho que eu deixei separado aqui pra gravação de vídeo, né, antes do coronavírus, quando a gente mudou pra esse novo apartamento a gente deixou esse quarto separado e falou, a gente falou, vamos fazer um estúdio aqui vamos colocar alguns quadros, montar um estúdiozinho pra gravar conteúdo pra vocês mas, por causa desse corona, a gente não conseguiu fazer isso então, estamos aqui nesse quarto cru ainda, mas gravando um vídeo pra vocês bom rapaziada, o que eu quero falar com vocês aqui hoje é tenho dois assuntos aqui pra falar com vocês um, sobre a temporada de 2020, o que vai acontecer, né, todos os campeonatos foram cancelados vai acontecer shows na segunda temporada do ano, no segundo semestre do ano vai ter o Mr. Olympia, vai ter o Arnold Classic Brasil o que eu vou fazer nessa temporada de 2020 então, esse é um dos assuntos que eu quero conversar aqui com vocês e também quero que vocês deixem aqui embaixo a opinião de vocês sobre o que pode acontecer, sobre o que vocês pensam que vai acontecer com a temporada de 2020 e também eu quero aqui fazer uma análise da evolução que eu tive nessas, nesses cinco meses que eu estou aqui nos Estados Unidos treinando na Dragon's Lair, junto com o Flex e com o John vou colocar aqui pra vocês algumas fotos e alguns vídeos e vou comparar pra vocês e analisar cada detalhe que eu vi que evoluiu nesse tempo de cinco meses é um período curto, mas eu tive uma grande evolução vi grandes detalhes, vi grandes diferenças no meu físico então, eu quero colocar aqui pra vocês e também quero que vocês comentem o que vocês viram de evolução no físico nessas, nesses cinco meses que eu estou aqui então é isso aí galera, se você tá assistindo esse vídeo já clica no botão curtir, compartilha, se inscreva no canal deixe seu comentário e é isso aí então, vamos pro vídeo aí você coloca lá o... esqueci o nome do bagulho de entrada tá ligado qual que é, né Michel? coloca aí bom galera, como vocês sabem todos os shows do primeiro semestre da temporada de 2020 foram cancelados inclusive o Arnold Classic Brasil o show que eu estava fazendo, minha preparação estava há seis semanas, estava com esse físico aqui, ó coloca aí, produção estava com esse físico aqui meu Deus, não acredito estava com esse físico quando eu recebi a notícia de que o Arnold Classic Brasil iria ser cancelado fiquei muito triste, óbvio, porque estava numa preparação mudei toda a minha vida, mudei toda a minha rotina vim aqui pra fora nos Estados Unidos, né? treinando a Dragon's Black, com Flex, com o John fiz toda uma mudança pra fazer uma preparação melhor preparação da minha vida que estava acontecendo e aí a gente recebeu essa notícia infelizmente é algo que a gente não pode controlar, né? então, é um negócio que afetou todo mundo afetou todas as pessoas ao redor do mundo então, a gente tem que respeitar e simplesmente fazer a nossa parte pra que tudo volte ao normal logo a gente sabe que depois do Arnold Classic Brasil New York Pro, California State, Toronto Pro, Indy Pro, todos os outros shows foram cancelados também então, realmente não vai acontecer nenhum show nesse primeiro semestre de 2020 espero que tudo isso volte ao normal logo, né? não só pelos campeonatos de fisicoturismo, lógico, mas por todas as pessoas por todas as pessoas que estão sem trabalhar por todo o estresse que está acontecendo na sociedade, né? com todas as pessoas, enfim espero que a gente passe por essa logo mas, estou aqui hoje pra falar sobre o esporte, né? eu sei que o vírus afetou tudo, né? tudo no mundo foi afetado com esse vírus mas a gente vai falar hoje aqui do esporte e agora? cancelou o show? estava seis semanas o que eu vou fazer? bom, pessoal a gente não tem certeza de nada ainda, né? ninguém sabe o que vai acontecer por causa do vírus não sabe quando que vai voltar ao normal as fronteiras vão abrir pra voos internacionais então não é simplesmente ah, São Paulo abriu então vai ter uma grande clássica no Brasil não é muito mais que isso são muito mais detalhes que precisam voltar ao lugar pra que tudo aconteça novamente aconteça novamente pro nosso esporte, né? nos nossos eventos então, o que eu decidi fazer junto com o Cris? eu creio que há a possibilidade do Mr. Olimpia ser mudado a data porque se a gente for parar pra analisar eu acho que fica um tempo não vai ter tempo hábil de ter os eventos classificatórios antes do Olimpia se ele continuar em setembro porque provavelmente as coisas vão começar a voltar ao normal talvez começar a ter show novamente em julho, agosto provavelmente deve ser essas datas aí que as coisas vão começar a se normalizar começar os eventos a serem realizados então em um mês e meio eu acho que é muito difícil de conseguir fazer todos os shows classificatórios então eu acredito que provavelmente o Olimpia possa ser mudado lá pra novembro ou dezembro eu não sei né isso é uma opinião minha tá ninguém me falou nada eu acredito que isso possa acontecer então se isso acontecer eu vou continuar com a estratégia de competir somente no Arnold Classic Brasil já tá com a data marcada e vai ser em outubro então eu vou ter aí praticamente cinco meses pra fazer a preparação de novo vou ter tempo de encher mais agora a gente deu start no off-season né no pequeno off-season não um off-season grande mas provavelmente em umas oito ou dez semanas eu me encontro agora com 127 quilos essas últimas cinco semanas eu comi bastante o Cris pediu pra eu comer bastante dar uma desacelerada no cardio a gente teve uma semana inteira de descanso sem treinar então isso foi muito bom porque eu senti meu físico descansando tudo articulação tudo que dói durante uma preparação você que é atleta sabe o que eu tô falando né o pé, joelho de fazer cardio tudo que tava doendo durante a preparação descansou ficou zerado e agora tá pronto pra dar o back de novo então a gente começou a fazer um off-season é creio que mais umas oito ou dez semanas depende né lógico de como tudo vai acontecer então se o Olimpia mudar a data pra depois de outubro eu vou continuar com a minha estratégia de competir no Arnold Classic Brasil é não vou fazer nenhum show antes se for dessa maneira agora se o Olimpia continuar em setembro aí a gente vai precisar analisar né qual show a gente vai conseguir fazer antes do Olimpia porque provavelmente vai ter shows ali até o final de semana antes do Olimpia então a gente tem aí vinte semanas né contando de hoje pra ver se isso vai acontecer mas eu creio que dentro das próximas semanas a gente vai saber aí vai ter um direcionamento sobre o Olimpia e sobre os outros campeonatos enfim eu acredito que a melhor estratégia seja né mudança de data do Olimpia né até pros atletas terem tempo de fazer uma preparação porque não vai ter tempo de fazer uma preparação depois que tudo voltar ao normal até a academia voltar ao normal então acredito que se o Olimpia mudar pra novembro vai ser uma bela mudança a gente vai ter tempo hábil aí de fazer uma preparação então agora foi dada a largada do off-season vamos ver se a gente bate aquelas 300 libras que foi difícil na última vez eu cheguei a 130 quilos no final do meu off-season né do meu último off-season e agora vamos tentar aí chegar nesses 135 quilos não tem necessidade de chegar mas é um negócio que eu quero fazer por mim tipo pro meu desafio próprio tá então vamos ver se a gente consegue fazer isso e vocês vão acompanhar infelizmente a gente não não tá gravando treino não tô gravando a rotina que a gente continua treinando na Dragon's Lair tá Dragon's Lair é uma academia privada e a gente continua treinando mas a gente quando tudo isso aconteceu as pessoas ficaram sem treinar todo mundo de quarentena a gente sentou e conversou falou a gente vai continuar treinando mas a gente não vai gravar nada não vamos postar nada em respeito a todas as pessoas que não estão podendo treinar né e até mesmo pra não ter problema talvez alguém possa denunciar acha que tem aglomeração de pessoas então a gente decidiu optou por não gravar então por isso que a gente que eu não tô gravando aqui pra vocês os treinos mas assim que for liberado aqui nos Estados Unidos eu creio que mais em umas duas semanas as coisas vão começar a abrir aqui nos Estados Unidos a gente vai gravar pra vocês pode ter certeza eu quero passar o máximo de informação da preparação de tudo que eu tô fazendo aqui pra vocês né essa sempre foi a minha ideia vir pra cá e levar essa informação pra vocês pode ter certeza que quando voltar quando abrir e a gente vê que tá tranquilo de gravar a gente vai gravar pra vocês e agora vamos lá a gente já falou qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar né agora vamos então em off season um off season aí de oito a dez semanas e depois vamos cair lá no Arante Classic Brasil e se Deus quiser pro Olimpio esse ano agora vamos fazer o seguinte eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês tá um vídeo que eu nunca postei eu não sei como vai ficar aqui no YouTube porque a gente gravou esse vídeo do celular mas talvez dê pra vocês ter uma ideia de como que tava o físico aí e eu vou comentar pra vocês vou ver o vídeo aqui agora novamente no meu celular e vou comentar pra vocês qual que foi a minha evolução que eu acho que eu vi de diferença eu quero ver a opinião de vocês tá bom então vamos lá o que eu percebi de diferença no meu físico né foi que eu consegui tirar aquela desproporção que eu tinha do membro superior para o membro inferior minha perna sempre que eu via meu físico se posando eu olhava e tipo ficava impressionado com a minha perna mas o superior ainda ficava um pouco pra trás e agora eu consegui buscar esse equilíbrio né dá pra gente ver aí na pose de expansão de dorsal de frente que o meu peitoral meu ombro meu braço tá bem mais cheio isso teve isso fez com que eu tivesse um equilíbrio maior entre o membro inferior e superior eu acho que a principal diferença foi essa o pitoral o ombro foi a parte superior né foi a parte superior que a gente bateu bastante em cima quando eu cheguei aqui eu já sabia o flexo já sabia que esse era meu ponto fraco né minha parte superior porque minha perna era muito boa então eu tinha que trabalhar bastante pra acompanhar a perna e a gente fez isso a dorsal também na expansão de dorsal eu percebi que melhorou bastante tô com mais espessura agora eu consigo expandir ela bastante e ainda continuar com espessura né musculatura ali 3D antigamente quando eu expandia muito eu ficava com ela lisa eu tinha que retrair um pouco a escápula pra que ficassem um pouco mais de caroço nas costas musculatura mais um pouco mais de 3D nas costas agora não agora eu consigo realmente abrir a dorsal 100% e ainda continuar com esse 3D o que a gente fez aqui foi bater muito muito em cima da dorsal muito em cima do peito muito em cima do braço e muito em cima do posterior de coxa realmente eu evoluí os músculos que eu precisava evoluir pra encontrar esse equilíbrio então eu creio que agora com mais tempo ainda vamos colocar mais massa muscular e deixar o físico ainda mais agressivo mais musculoso deixar com mais volume mais arredondado é lógico no limite do possível né do que cabe a gente fazer eu vou estar fazendo 100% pra apresentar um físico aí pra vocês no ano de classe que o Brasil renovado bom rapaziada é isso aí falei pra vocês aqui sobre o que a gente vai fazer agora né diante de tudo isso que está acontecendo espero que isso passe logo que todos vocês estejam bem aí que as famílias de vocês estejam bem também espero que isso passe logo que a gente saia dessa ainda mais forte e falei pra vocês mostrei um vídeo inédito aqui pra vocês sobre a minha evolução olha que legal um vídeo que eu nunca tinha postado guardado as 7 chaves compartilhei aqui com vocês e eu quero que vocês deixem o comentário aqui falei aí e aí Rafa acho que está faltando isso aqui não mentira não quero que você fale assim não quero falar parabéns evoluiu bastante continuo é isso aí bom rapaziada então é isso peço desculpa pra vocês por não estar conseguindo gravar os vídeos aqui mas infelizmente foi algo que a gente decidiu fazer mesmo pra não ter problemas e pra não pra não ficar chato pras pessoas que não estão conseguindo treinar então a gente continuou treinando sim de portas fechadas com todos os cuidados aqui necessários apenas 3 pessoas na academia ninguém está saindo pra lugar nenhum estou indo daqui pra academia da academia pra casa não estou conseguindo fazer nada só fazendo os trabalhos que eu tenho que fazer pela internet mesmo mas é isso aí galera espero que todos fiquem fortes e é isso espero que tenham gostado do vídeo quando tudo isso acabar pode ter certeza que eu vou mostrar bastante da preparação pra vocês e é isso aí então tamo junto valeu e até o próximo é isso aí Tchau, tchau.